Olá pessoal, bem-vindo ao canal Marcela Peçanha. Hoje no vídeo aqui, vou mostrar para vocês uma receitinha caseira aqui ó, canela em pó, para tratar fungo, bactérias, tá? Ele é um repelente natural, vai ajudar a raiz, enraizar melhor, tá? É um ótimo remédio aqui para o tratamento, eu sempre uso na minha hortinha, principalmente nos pés de tomate. Olha só pessoal, o tomate é meio bonito ó, eu gosto de fazer esse tratamento, você pode fazer também na hora que você vai plantar, com um pé de fruta, você vai e coloca na terra, ele é ótimo, tá pessoal? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber toda a notificação aqui do vídeo do canal, assim você não perde nenhum vídeo. Compartilhe e não esquece de deixar o joinha, tá pessoal? Deixe o joinha para ajudar o canal, tá bom? Se você gostar do vídeo, e olha só pessoal, é bem simples, tá? Aqui é uma canela em pó, normal, tá? Essa aqui, o concreto está usando a minha hortinha mesmo, tá? Aqui fora, você vai nos pés de tomate aqui ó, eu gosto de usar na terra, ó pessoal, ó, usa assim um pouquinho, em volta assim, ó. Ele vai ajudar a enraizar mais, caso você tenha uma plantinha que não está enraizando direito, você pode colocar para ajudar. Vai na terra aqui ó, coloca um pouquinho, ó, joga assim, todos os pés de tomate, pode usar em qualquer, qualquer prantinha, tá pessoal? Ó, você pode colocar em qualquer prantinha da sua horta, só não pode exagerar, tá pessoal? Atenção, por mais que seja um produto natural, ele vai ajudar aí a sua prantinha, vai matar frio, vírus, bactéria. Ele não pode usar com excesso, ele também danifica. Então, usa no finalzinho da tarde também, tá bom? Quando estiver no finalzinho da tarde, não usa quando estiver com muito sol, tá? Você usa uma vez no mês, já está muito bom, é um tratamento, tá? Ele vai explantar qualquer bichinho que estiver atacando a sua planta, alguma lagarta, um cheirinho, espanta, tá? Que cheirinho de canela, vai espantar. Se você quiser também, pode usar bicarbonato de sódio, reveza, tá? No mês você usa canela em pó, aí daqui dois meses, ou daqui um mês, dependendo da pranta, como é que estiver, você pode fazer bicarbonato de sódio, vai fazer a limpeza na terra. Pegar canela em pau, fazer um chazinho, tá? E borrifar na sua plantinha. Mas lembre-se, qualquer produto que você vai colocar na sua pranta, na sua horta, sempre no final da tarde, tá pessoal? E não precisa exagerar, é um tratamento natural, mas não precisa, está toda semana, uma vez no mês, é o suficiente, tá pessoal? Eu vejo mais necessidades, como agora estão crescendo, produzindo, olha como estão bonitos. Ó, sempre nessas horas, quem planta aí sabe que sempre na hora que vai dar o frutinho, é a hora que ela está atacada. E teve muito vento aqui, aí eu resolvi fazer esse tratamento nela aqui, ó. Nos outros pés de tomate, meu, eu fiz esse tratamento. Olha como está bonito, está desenvolvendo bem, ó. Está tudo com floração. Os pimentão também. Aqui, ó, os pimentão, pessoal, como está bonito, ó. Você pode usar em tudo, até no pé de pimentão, se você quiser, esse tratamento aqui é para a terra, tratar a terra, pessoal. Ó, no pimentão, ó. Você vai fazer um tratamento para a terra. Ó, está vendo? Ele vai tratar a terra. O fungo que tiver lá na sua terra, alguma doença, ele vai matar. E se tiver algum parasita, algum bichinho lá, ele vai espantar também, que eles não gostam do cheirinho da canela. Aí, pessoal, depois disso, você vai vir aqui, rega, tá? Isso aqui vai ir para a terra. Sempre no finalzinho da tarde, tá, pessoal? Tudo que você for usar, mesmo sendo natural, no finalzinho da tarde, tá? Rega. Ó. Pode usar em tudo, mas eu uso mais os pés de tomate, que é atacado. Mas toda a terra precisa desse tratamento. Se você achar alguma plantinha, se o fruto está sendo atacado, por fungo, se você achar que está sendo atacado, tem algum fungo, alguma coisa atacando para a plantinha, que está adoecendo muito, você faz esse tratamento. Aí, se tiver muito atacado, faz duas vezes no mês. Aí, você pode fazer mais vezes, né? Mas se estiver bem, assim, ó, conduzindo, faz uma vez no mês, tá? Ou então, de dois, de dois meses. Não precisa ficar exagerando, não. Se estiver bem, é mais quando estiver chovendo muito, estiver com ventaninha, como aqui, ventou muito, pode ter trazido alguma doença, mexeu muito com a raiz. Então, a canela em pó, ela vai fortalecer, tá, pessoal? Ela vai deixar mais forte, vai enraizar mais, tá? Isso aí, pessoal. Muito obrigada, tá? A todos vocês. Não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.